E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Mais um brinde, hein? Da Eletrônicas LF, hein? Music Bub, hein? Vamos lá? Eletrônicos LF, Eletrônicos em geral, o que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, o que essa Music Bub faz? Vamos lá, vamos ver, né? Eu tô aqui com o bocal, né? Vou acender aqui. Vamos lá. Muito bacana. Vamos ver o que tem dentro. Controle, né? E a lâmpada em si, hein? Vamos ver aqui como que é. Ó. Opa. Tá chamando alguma coisa aqui, hein? Vamos ver aqui. O Bluetooth, né? Vamos lá. Vamos lá ver a especificação dela, né? Vou apagar aqui ela. Ó, pelo controle, hein? Vamos lá. Total de força, 12 volts. Lâmpada de LED, 6 volts. Speak Power, 3 volts. E o Speaker Power, 3 watts. É isso aí, hein? Vamos lá, vamos ver a substância aqui. Vamos ligar ela. Bacana. Push. Ó, ela ficou um tanto de cor, hein? Bacana, hein? Ó. Show de bola, hein? Deixa eu apagar a luz aqui pra ver. Tudo bacana, hein? Ó. Vamos lá. Drop, hein? Vou mais rápido, hein? Pede. Agora ficou mais lento, hein? A mudança. Smooth. Uma vez, smooth. Show de bola, hein? Caramba. Então, a potência, hein? Vamos ver se abaixa aqui. Vai diminuindo a potência dela. Bacana, hein? Então, vamos lá, né? Mais esperado. Vamos sincronizar aqui. Já saiu o somzinho aqui na Bluetooth. O que é isso? É esse mesmo. Opa. Ó. Aí sim. Bacana. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Ó. Show de bola, hein? Pegar aqui a castaninha. Muito bacana, hein? É isso aí, pessoal. Muito bacana, hein? Ainda que tenha a luz que ficar mudando as cores, né? Tem também um alto-falante. É isso aí, pessoal. Muito bacana, hein? Music Ball, hein? Você vai encontrar esse produto na eletrônica LF, hein? O link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe e se inscreva no canal, hein? É nóis, galera. Fui.